E agora falar do Aldax, né? É, ultimamente o nome Aldax estava ligado ao MC Livinho, né? Um ou outro, ou seja, estava na mídia, né? Aí os dois tiveram aí sua meia hora de fama aí, rodando na internet, por quê? Porque o Livinho estava querendo ser jogador de futebol, então foi contratado pelo Aldax, teve o nome no BID, tudo bonitinho, ia se apresentar nessa terça-feira lá no Aldax, Coletiva, imprensa, aí na hora, sabe o que descobre? Sabe o que descobre? Pasmem vocês! Livinho, ele e sua assessoria descobrem que não dá pra fazer ali o meio de campo entre shows e futebol. Brasil, né? MC Livinho, Aldax, Aldax não tem culpa de nada, né? O Aldax foi usado apenas para ficar na mídia também, né? Quer ser um camarada, quer ser funkeiro e quer ser jogador de futebol. Bom, antes na reportagem dizia que ele queria deixar o funk, né? Se é que o que ele faz é funk, né? Pra mim ali é uma aberração, eu não gosto. Ah, você é que gosta, problema seu que gosta de funk, eu não gosto de funk, detesto funk, por mim não existia funk. Bem, mas ele se diz funkeiro, né? Diz que canta essas coisas. Aí não quer ser funkeiro e quer ser jogador de futebol. Bom, agora quer ser os dois. Ah, peraí, né? Peraí, ou o camarada quer ter mais meia hora de fama do que o Aldax? Ou, peraí, que palhaçada é essa, né? Como o camarada diz que quer jogar de futebol, deixa o time registrar aí no BID e agora diz, é, não dá pra conciliar meu chão com o futebol. Ah, tá, você acha que o futebol ia ser que horas? De manhã cedinho era matinê, os jogos de futebol, pra você fazer seus shows à noite, é? Ah, cada cara de pau que aparece aí pra se aparecer e se promover. E esse MC Leivinho tá sendo um, né? Eu sei que muita gente vai ver esse vídeo e não vai gostar. E eu tô pouco me lixando de quem não vai gostar. Então, se você já não tá gostando, nem veja o restante do vídeo, viu? Nem veja. Saia, deu seu deslike e vai embora. Suma daqui, ok? Mas que brincadeira, é uma palhaçada isso, né? O produtor do plantor alega dificuldade de conciliar agenda, né? Ah, faça meu favor. O pessoal que é analfabeto, só se for. MC Leivinho e trupe é analfabeto. Não sabe ler, não sabe deduzir, porque, peraí, futebol com shows, não vai dar. Porque show é de noite, todo dia. Eu tenho que treinar, eu tenho que jogar e tal. E jogos, peraí, é de manhã cedo, é 8 horas da manhã. Ah, não vai jogar no aterro do Flamengo de manhã? É uma palhaçada isso, né? Ainda bem que nem começou essa carreira de um jogador de futebol de MC Leivinho. Graças a Deus, graças a Deus, não começou. Mas então, se o pessoal do Aldax, o torcedor do Aldax, ou quem gosta dele, acha que ele vai jogar, tá aí, ó. Aí, deu um tapa com luva de pelica na cara de todo mundo, né? Se promoveu mais. A verdade é essa, né? É, o famoso desconhecido apareceu e ficou conhecido aí, né? O Aldax também ficou na mídia aí e tudo mais. Mas, peraí, convenhamos, né? O camarada disse que quer ser jogador de futebol. Diz que abandona isso que diz que é funk, que ele diz que ele canta isso aí. E aí, depois, diz que, não, eu pensando bem, não vou nem pra entrevista coletiva de jogador, porque, é, tô vendo que não dá pra conciliar minha profissão de jogador de futebol com a profissão que eu já tô, que é, segundo ele fala, né? Ah, funkeiro, né? O nome da peça rara aí, ó. Oliver de César e Santos, né? Saiu do pídeo e tal, aquela charopada, aquela palhaçada toda e tal. Meu amigo, se ele joga bola ou não joga, o problema é dele. Se ele joga bem ou não joga mal, o problema é dele. Mas, profissional, ele não é. Ele joga baba aí, pelado. Aí, qualquer um joga, né? Pessoalmente não joga. E com 25 anos nas costas, quase 6 anos, tem tanta gente sonhando em ser jogador de futebol, e o time não contrata, não chama nenhuma base. Agora aparece um camarada que é funkeiro, diz que é funkeiro, né? 26 anos nas costas, e tá, contrata, faz mídia, é bid, não sei o que, entrevista coletiva, bababá. Ah, tudo bem, Aldax, tu já teve mais meia hora de fama, ok? Tu já tem meia, meia hora de fama. Livinho, nem sabia que existia esse camarada. Tu também já teve meia hora de fama, e a notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera!